O ministro da Educação, Milton Ribeiro, decidiu proibir as instituições federais de ensino de exigir a vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais. Pela determinação do ministro, compete a essas instituições a implantação dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas por resolução do Conselho Nacional de Educação de agosto deste ano. Depois desta decisão, o Supremo Tribunal Federal exigiu a vacinação dos alunos. É a justiça condenando as pessoas a se vacinarem obrigatoriamente. Eu quero saber se der efeito colateral e um jovem desse morrer, quem é que será responsabilizado? Parabéns ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, por respeitar a liberdade.